Eu acho que é importante para a gente conversar sobre isso aqui. Eu estou aqui no site do Correio Brasiliense, está certo? Essa notícia foi agora de 14 do 6, está muito recente, e eu acho que é muito importante trazer aqui para vocês. Bom, a gente tem lá um projeto de lei, o 108 de 2021, que já visava aumentar o limite do microempreendedor individual para R$ 144 mil e até dois empregados, permitia até dois empregados. Então, a Comissão de Finanças e Tributação, a CFT, da Câmara de Deputados, aprovou nesta terça-feira, dia 14, o projeto de lei 108 de 2021 para permitir o enquadramento do microempreendedor individual com receita bruta até R$ 144 mil. Isso aí realmente vai ajudar bastante. Bom, além do texto prevê esse aumento do microempreendedor individual de R$ 81 mil para R$ 144 mil, como o teto ali do MEI, a gente também tem um aumento, a proposta também traz o aumento da microempresa de R$ 360 mil anual para R$ 869 mil anual. E a empresa de pequeno porte, que tem um limite até R$ 4,8 milhões, para ir para R$ 8,6 milhões o limite anual da empresa de pequeno porte. extremamente importante isso, tendo em vista que está muito desatualizado. A ideia aqui é atualizar realmente o valor. E tem até no texto aqui que fala, temos que dar condições para que as micro e pequenas empresas cresçam e gerem empregos. Realmente, acho que é extremamente importante que isso aconteça. Deixa eu voltar aqui. Inclusive, o projeto também estabelece que, caso a empresa recém-aberta, o limite para o enquadramento será de R$ 10.833.033, multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário. Extremamente importante essa notícia. Eu vou voltar aqui.